Música 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 Eu nunca vi qual era mais dela Quando ela tem que passar a tela E vai entrando na brinquedra Aeste com a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da patrueira do Brasil Nossa senhora parecia E vai ser a sua casa Teu dedo na rua, teu campo É vento, é vento, é vento, é vento É a canção do céu Abençoando a vencedor de vinho Pra agradar com ela É a beuda do sangue, o passado revela E tem a velha guarda como sempre dela É por isso que eu vou cantar a voz e me chama Porque ela, sob a sua bandeira Esse indivíduo manto, do anotaneiro Estranho do sangue, o tempo do sangue Abre as flores e paixões Tem chegando na vida e na bordela Para defender as suas forças Como fez a santa missa da cabela Salve o céu, a salve a festa da samuel Salve o bairro da sul e treco da patrueira Que o cidadão triunfal é o rocão do carnaval Salve o céu, a salve a festa da samuel Salve o bairro da sul e treco da patrueira Que o cidadão triunfal é o rocão do carnaval Que o cidadão triunfal é o rocão do carnaval Que o cidadão triunfal é o rocão do carnaval